Foi presa no Espírito Santo, Lorena Suelen Silva Arruda, de 22 anos, que era procurada pela polícia desde dezembro de 2020. Segundo a polícia, a mulher é acusada de ter matado o filho após dar à luz em Coronel Fabriciano. Na época, repercutimos o caso aqui no Balanjo Geral, né? E agora a Gisele Ferreira traz dados, então, atualizados desse caso, o caso que se passou em 2020, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos. Sim, em 2020, em Coronel Fabriciano. E a Lorena, ela foi presa em uma casa no bairro Vila Nova, na cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo. A jovem foi presa mediante dois mandados de prisão. Uma pelo homicídio contra o recém-nascido e também por um tráfico de drogas. A Lorena, ela está recolhida no sistema prisional do Espírito Santo e agora está à disposição da Justiça de Minas Gerais para ser recambiada. Só pra gente relembrar o fato, né? O corpo do recém-nascido foi achado em um lote vago na manhã do dia 17 de dezembro de 2020. Um cachorro que estava ali por perto, segundo foi investigado à época, começou a latir na direção desse lote vago. A proprietária do cão foi ver, né? Por que o cachorro estava inquieto e encontrou uma sacola e um feto dentro dessa sacola já sem vida. Em um primeiro momento, os policiais militares não conseguiram identificar a pessoa que jogou o recém-nascido no local. E depois, informações anônimas deram conta de que a Lorena seria a mãe deste feto e que tentou esconder a gravidez até que ela teve o bebê em casa. E nesse primeiro momento também, ela ainda não havia sido localizada pela polícia civil. As investigações também indicaram que logo depois que a Lorena fez o trabalho de parto em casa sozinha, ela colocou o recém-nascido em uma sacola plástica e amarrou e depois ainda jogou a sacola por um muro de um lote vizinho. Na queda, o menino, né? O feto era do sexo feminino, ele sofreu um grande trauma e também o afundamento do crânio. E aí agora a gente vê o desfecho dessa história com a Lorena, né? Ela sendo presa aí na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e aguarda então esse recambiamento de um sistema prisional para o outro do Espírito Santo para Minas Gerais, no caso aqui da região do Vale do Aço. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por essa informação. Daqui a pouquinho a gente está de volta, Ana.